As palavras dele, o simpósio todo, além de uma grande exposição, ainda conseguimos testemunhar um grande credo. Achei que o que ele disse agora no final, assim, mexeu profundamente comigo, achei que foi um credo, foi uma grande partilha, e enriqueceu demais, e deviam ser as palavras finais, mas como tem que ter algum gaiato no final para encerrar, eu gostaria antes de agradecer a todos e finalizar no simpósio, gostaria de sortear esse livro que a Paulus ofereceu, é o novo livro do teólogo católico suíço Hans Kuhn, e o livro chama-se A Igreja Tem Salvação? E o livro está à venda por R$45,00 lá na Paulus, e eu gostaria então de fazer, não num sorteio, mas de propor uma charada, e quem arrematar primeiro vai levar o livro, assim é menos sorte, é mais um negócio de inteligência mesmo, sabe? Eu não gosto de sorte não, então, presta atenção na charada, quem gritar primeiro a resposta certa, leva o livro, tá bom? Eu vou logo dizer que com essa charada, quando os filhos meus lá em casa me pegou, eu não soube, então, é o seguinte, rápido, o que é, o que é, o que é, o que os pobres têm, os ricos precisam e os mortos comem, terra, o que é, 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 os ricos precisam e os mortos comem, terra, e dentro, e dentro, os pobres ninguém vai levar o livro o que os pobres tem os ricos precisam e os mortos comem valeu, nada a resposta é nada está vendo, essa é a vida religiosa inteligente essa é a vida religiosa inteligente parabéns e boa leitura aqui pra foto vou usar pra foto, por favor vou usar pra foto bote aí o livro assim foi ok bom pessoal, pra encerrar nosso simpósio teológico, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé quem quiser se aproximar, se aproxime em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome do movimento da formação cristã libertadora a todas as pessoas que vieram durante os três dias ou dois ou só um para conferir a proposta desse debate em torno desses dois grandes jubileus que estamos celebrando esse ano 50 anos do concílio e os 40 anos da teologia de libertação nós ficamos muito ansiosos e muito gratificados com a presença de todos e de todas foi um grande evento e fortaleza estar e parabéns por ter reunido tanta gente boa como dizia irmão Osália essa essa aqui é a igreja que acredito que acreditamos muito obrigado a todos que vieram e sobretudo nossos três conferencistas Dom Tomás Balduíno a Mercedes Budalés vindo de mais longe e a nossa não vou nem dizer prata de casa nosso ouro de casa que é o o padre Aquino Júnior que com tanto brilhantismo trouxe aqui o legado da teologia da libertação acho que nós devemos fazer como Maria ponderar tudo isso no coração a gente sair daqui assim mexido e devemos assim ponderar assim colocar na balança tudo que ouvimos aqui as questões abertas os debates sentir-nos gente cristã em movimento estamos na caminhada e a ideia do movimento não é formar mais um grupo fechado mas gente em movimento deixar-se convocar para esses momentos reflexivos mas também fazer esses momentos reflexivos alimento para a caminhada colocar-se em movimento nada vai acontecer se não voltarmos a nos aproximar dessas realidades que aqui foram descritas nós devemos nos reaproximar nos reinserir nos colocar em movimento nos fazer companheiro e companheira parceira da caminhada da humanidade como o concílio pretendeu na Gaudium et Spes então gostaria de ao invés de abençoar a Assembleia gostaria que cada um simplesmente sintonizar-se na sua mente seu coração o Espírito de Jesus o sentido da caminhada a verdadeira oração é a sintonização com o que realmente importa essa palavra final do Júnior dizer a vida eterna é a vida no eterno dedicando-se ao Espírito eterno por mais que sejamos mortais mas nós podemos participar daquilo que não morre que é o sentido da nossa existência aqui oferecendo-nos um instrumento a vontade de Deus que é salvação assim declaro encerrado o simpósio teológico o que o Espírito diz às igrejas e vocês têm a chance de conferir talvez em setembro um caderno especial que o jornal O Povo está prometendo sobre os 50 anos do Conselho Vaticano II vamos cobrar isso porque o caderno especial dentro do jornal é tudo que nós queríamos e não tínhamos ousadia de sonhar e parece que isso nos está sendo oferecido então aguardem uma publicação também nós temos grande interesse de publicar de disponibilizar as três conferências que foram feitas aqui para um público maior talvez a digital nos ajude a divulgar isso até mesmo editar de forma escrita então mais uma vez tu querias falar eu queria fazer uma dinâmica melhor seria se estamos todos en roda mas não tem problema vamos lá um passo bem pequeno para frente bem pequeno o que aconteceu? saímos do lugar isto que é importante na vida está sempre saindo do lugar que este compromisso com o concílio Vaticano II com o Jesus de Nazaré com a nossa comunidade seja sempre um passo para frente saímos do lugar aplausos aplausos do lugar o so o o o Obrigado.